Olá pessoal, olha só que bacana, ainda aqui em New Jersey, nós vamos visitar uma senhora em uma dessas casas que você pode ver aqui, antigas, mas são por dentro espetacular. Mas eu queria chamar a sua atenção, está vendo essas árvores? As folhas estão assim, amarelinhas, daqui a pouco elas vão cair e a árvore vai ficar seca, sem folhas, mas depois elas começam a voltar a se encher de folhas e fica tudo verde. O que eu quero dizer com isso? Que tudo passa, tudo passa. Eu tenho certeza absoluta que esse momento talvez de chequidão, digamos assim, vai passar e logo a sua vida vai começar a florir. Essa é a nossa fé. Deus te abençoe, um abraço, até a próxima!